Oi, aqui é a Jo Pires, editora da TV Cabricho E hoje eu tô aqui no Prêmio Multishow pra fazer uma playlist Eu quero saber qual é a música do Momento do Salve Gente, tô aqui, Sam Alves, no Prêmio Multishow É a música do Momento que eu tô mais ouvindo Não tem jeito, cara Eu coloco 3, 4, 5 vezes por dia É A Danada Sou Eu Na verdade, a versão pequena é Sou Eu, da Ludmilla A Danada Sou Eu Quem é que quando passa já te deixa tonto Quem é que te provoca te deixar no ponto Quem é que só de rebolar te enlouqueceu Quem é, quem é, quem é A Danada Sou Eu Oi, Cel, vou chamar pra você, tá? Eu tô cantando, tô sofrendo Vai, vem Essa música na minha cabeça, porque uma, acabei de ouvir Porque dois, ela gruda muito, é um biscoito suando pra mim E, recadinho, né? Esse arrocha é pra você, cachorro Que eu tava aqui sofrendo Vai vendo É o teu chão na balada Que o coro tá comendo Vai vendo Oi, pessoal da Capricho, sou o Glodoss Pra mim, a música do Momento é Cheguei, cheguei chegando Pra curtir a zorra toda A luz de mim, lá Você de novo tá maravilhoso Beijo Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero, mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar A nossa música do Momento é Closer Chase Mokers Maravilhosa E aí, galera, eu sou a Jess Zega e é um músico que não sai da minha cabeça É da Ludmilla Bom, 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 bom Oê, é a Ana Aqui é a Vitória E nós somos o Dua na Vitória E a música que a gente tá mais escutando é Side Size Adriana é grande e Nica Renate Um cheiro pra vocês da Capricho, meus amores Muito bom I'm talking to you See you standing over there with your body Feeling like I wanna rock with your body And we don't gotta think about nothing